Seu presidente, muito obrigado. Boa noite aos senadores, senadoras, a população que acompanha a gente pela TV Senado e aos servidores dessa casa. Aqui, continuando a fala da nossa querida senadora Damares, como o atual presidente da República hoje diz, tem que acabar com a fome. Eu já entendo por gente, desde 2002 que virou presidente da República aqui, que vem falando isso e continua ainda um monte de gente passando fome. Agora, senhor presidente Lula, você quer acabar com a fome? Como é que você vai acabar com a fome, principalmente aqui no Brasil, com um evento desse, que até rotulou o nome de Janja Palusa, gastando 30 milhões de reais? 30 milhões de reais. E o mais que me chama atenção ainda, várias estatais patrocinando esse evento com dinheiro público e essas estatais dando rombo nos cofres públicos. Essas estatais dando déficit aos cofres públicos. E o pior de tudo, algumas estatais aqui, senadores, não querendo divulgar o que gastou, pois devemos fazer aqui requerimento, aqui convocação para esses presidentes das estatais, para poder comprovar centavo por centavo o que foi gasto. Como é que o senhor quer acabar com a fome, gastando 30 milhões de reais com o evento de Janja Palusa? E só ver as imagens do evento, que beleza, que maravilha. E onde a protagonista do evento mesmo é a primeira dama, passando vergonha mundial no mundo, falando palavrão para o mundo inteiro ver uma primeira dama. E aqui eu queria chamar a atenção novamente aqui, porque a nossa atribuição aqui é fiscalizar. E como é que você quer acabar com a fome, presidente Lula? Se vai vir mais um evento agora dos BRICS, gente, você sabe quem que é a presidente do BRICS, né? Vai gastar também 50 milhões de reais, 50 milhões de reais. Só com o Coffee Break, gente, vai gastar 5 milhões de reais com o Coffee Break. Vocês têm noção disso? 5 milhões de reais? É esse mesmo que fala que é o pai do pobre que quer acabar com a fome no país, no mundo, gastando agora no evento 50 milhões de reais. Aí, gente, eu comecei a olhar o evento. É muito chique o evento, viu, gente? Aqui, ó. Deixa eu começar a ler para vocês aqui, ó. Almoço ou jantar, tipo a francesa ou inglesa. Ó, tem mais, ó. Almoço ou jantar, tipo a alimentação americana. Almoço ou jantar, alimentos e bebidas em churrascaria. Aí vem um detalhe aqui do Coffee Break, que eu ia chamar a atenção para vocês. Nesse Coffee Break aqui, gente, só com... Só... Olha aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui. Só com bebidas 1 milhão e meio. Acho que é por isso que a Primeira Dama vem falando tantas negras aí, viu? Senador, bebida alcoólica? Bebida alcoólica, que é 1 milhão e meio. Comprado com verba das estatais? Não, esse aqui é um evento que vai vir. O que vai vir? Bebida alcoólica? Aqui, ó. Bebida alcoólica, uísque, gin, gin. A minha esposa gosta de gin. Eu nunca bebi, não. A gente só bebe refrigerante. Mas a minha esposa, quando a gente sai, gosta de tomar um gin. Vódica, Campari, vinhos, brancos e tintos nacionais. E o detalhe, premiados, espumantes nacionais premiados. Tem que ser premiado. Então, como é que quer acabar com a fome? Falar que quer defender o pobre aqui? Com o evento agora da Janja Palusa, com mais de 30 milhões de reais. E agora vai fazer um evento do BRICS, que eu acho que é para o ano que vem agora. Mais de 50 milhões, gente, esse evento do BRICS. E só com Coffee Break, 5 milhões. Só com bebida, 1 milhão e meio de bebida. Você quer enganar quem, Lula? Pode ficar à vontade. Pleitinho, inclusive, nesse evento da Janja agora, o que será que foi consumido naqueles camarins? Eu estou pedindo uma informação sobre bebidas alcoólicas nos camarins. E eu quero saber também o que os artistas beberam nos hotéis. Porque eu não admito que a gente pague bebida alcoólica para artista com verba pública. Senador, 30 milhões, ontem eu fiz pesquisa. Eu encontrei cestas básicas no Brasil, aqueles kits mais modestos, por 45 reais. Sabe quantas cestas básicas poderíamos ter comprado com 30 milhões de reais? Mais de 666 mil cestas básicas. Nós teríamos alimentado todo o arquipélago do Marajó por dias. E teríamos alimentado quase inteiro o estado do Amapá. Aí eu fico perguntando, esses 30 milhões vai virar o quê para o Brasil? Foi um evento para a primeira-dama dançar e brincar com a turma dela. Esse pessoal, eu estou achando que ele estava levemente alterado, viu, gente? Levemente alterado. Mas eu queria falar aqui sobre isso. Como eu sempre falo aqui todos os dias, pessoal, população brasileira, você que é o patrão, tira isso, que falar que o país está quebrado, que o país não tem dinheiro. Como é que um país está quebrado e gasta 30 milhões com o evento agora dessa Janja Paluza? Como é que um país está quebrado e futuramente, agora, acho que é o ano que vem, vai gastar com esse evento do BRICS aqui também, mais de 50 milhões e só com bebida, um milhão e meio. Esse país está quebrado? Como é que um país está quebrado que um presidente da República agora quer gastar mais de um bilhão, vou repetir, mais de um bilhão de reais com um avião? Então parece que esse país agora, nesses dois anos aqui, é festa e viagem. É só isso o tempo inteiro. E trabalhar, que é bom ou nada. E sabe o que eu escutei que é o pior de tudo? Presta atenção no que eu vou falar para vocês, população brasileira. Porque é preciso fazer corte de gastos. Para quê? Você vai fazer corte de gastos? Os primeiros cortes de gastos têm que ter, tem os três poderes. Tem que ser aqui, no Legislativo, tem que ser no Judiciário e no Executivo. E só quer cortar do povo. Cortou o Auxílio Gás, quer cortar o Bolsa Família, e agora quer reduzir o salário mínimo. Quer reduzir o salário mínimo. Então, que corte de gastos é esse, gente? Como é que está faltando dinheiro, se tem dinheiro para comprar um avião de mais de um bilhão de reais, para o Lula viajar com a primeira dama? Aí, eu estou errado em falar isso aqui? Isso pode ser qualquer presidente da República que for, gente. Isso está errado. Um representante do povo, um líder da nação, aonde tem pessoas miseráveis aqui no país, que passam fome. Os primeiros a dar bom exemplo somos nós. Somos políticos, é nós que temos que cortar da própria carne. Não é que tem que cortar da carne do povo, não, gente. Vocês têm noção que quer reduzir o salário mínimo? Para onde que esse país vai? Nós não vamos deixar isso aqui não, viu, senadores? Que nós temos que aprovar aqui o orçamento aqui. E cabe a nós não deixar. Tem que aumentar o salário mínimo. Se você, Lula, tem dinheiro para comprar um avião para você... Ah, é igual a primeira dama falou. Não, mas o avião é para o presidente. Mas o atual presidente da República hoje é o Lula. Se eu estivesse no lugar dele, com a crise que está esse país aqui, eu não tinha coragem de comprar um avião, não. E eu começava a andar mais aqui dentro do Brasil. Eu começava a andar mais no Nordeste. Eu começava a andar lá no Valle de Tionha, lá em Minas Gerais. Eu parava de viajar um pouquinho e ia ver a realidade do povo brasileiro que vive hoje aqui no país aqui. Seu problema, Luque, você está longe, meu amigo. Eu não sei que mundo você está vivendo, não, presidente. Eu não sei se... Você tem que começar a botar seus pés agora. É dentro do país. Você não quis nem fazer campanha agora, durante os 45 dias. Você não quis rodar o país. Então, você como líder da nação, que vem falando o tempo inteiro, corde gasto. Ah, ele falou de nós também. O Legislativo também tem que fazer o corde gasto. Eu estou aqui à disposição. Olha, se quiser fazer uma reunião aqui, do Poder Judiciário, Legislativo e Executivo, todos nós aqui, eu sou o primeiro a levantar a mão. Vamos cortar. Nós que temos que cortar da própria carne. Aí eu tenho que ver agora aqui, fazendo a minha fiscalização, que tem ainda mais 50 milhões para gastar com o evento. E um milhão e meio de bebida. E aí, tem que cortar do salário mínimo? Tem que cortar do trabalhador? Do pagador de imposto? O salário mínimo, em vez de aumentar, vai reduzir? Para ficar mantendo essas mordomias de vocês? Mantendo o evento de Janja Palusa? Mantendo o evento agora do BRICS? Você sabe quem que é o presidente do BRICS, né, gente? Para gastar um milhão e meio com bebida? Você está achando que eu vou ficar calado aqui? Mas não vou nunca. E eu quero finalizar aqui dizendo o seguinte, sobre a fala que eu escutei aqui, antes da minha, né? Falando sobre a questão, que garantia que vai ter de dar anistia para esse pessoal? Será que eles não vão voltar aqui, não? Que garantia que o STF está dando para perdoar José Dirceu, Sérgio Cabral, perdoar os irmãos Batista? Que garantia que essa turma não vai voltar e vai continuar fazendo o que sempre fez aqui? Que todo mundo sabe o que é que é que fez? Que garantia que o STF está dando para esses que são condenados por corrupção, não vai voltar para a cena do crime? Eu faço uma pergunta aqui, que garantia que vai ter? E eu queria finalizar que eles estão ficando no desespero, Damares, Jorge Seife, Girão, você sabe por quê? Porque toda hora a ladainha fica falando, Bolsonaro, 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 Bolsonaro. Meus amigos, já tem dois anos, já vai fazer agora, que é o Lula. Esqueça o Bolsonaro, esqueça a família do Bolsonaro. E agora eu estou aqui e eu peço aqui aos senadores, né? Que foram eleitos junto com o Bolsonaro, com o apoio do Bolsonaro, para a gente defender a honra do Bolsonaro aqui. Porque o que eles querem fazer aqui é sacanagem com o ex-presidente Bolsonaro. É perseguição. Então a gente precisa honrar aqui o Bolsonaro aqui. Sabe por quê que eu estou falando isso aqui? Porque começou a bater o desespero. Porque daqui dois anos tem eleição, e eu já estou vendo várias pesquisas dizendo aí, se o Bolsonaro estiver empatado, está na frente. Se a eleição fosse hoje, o Bolsonaro em pesquisa já estava na frente do Lula. Então isso começou a bater, foi desespero. É o tempo inteiro, a mesma ladainha ficar falando do Bolsonaro, é Bolsonaro, é Bolsonaro, é Bolsonaro. Esqueça um pouco, o Bolsonaro tem... Ele é casado, e muito bem casado, e com uma excelente primeira-dama, que representou muito bem o país aqui, durante os quatro anos de primeira-dama. Esqueça, o homem é casado. Esqueça um pouco. Pois eu quero falar aqui, e chamo a atenção aqui, de tantos deputados federais, porque é toda hora, toda hora a imprensa falar. O inquérito do dia 8 vai terminar. Eles querem prender o Bolsonaro. Vocês estão com medo do Bolsonaro? Vocês deveriam deixar o Bolsonaro ir para a eleição? Para vocês verem o que vai acontecer daqui a dois anos? Como aconteceu agora, esse ano, nas prefeituras? Vocês estão é desesperados. Então peço aqui aos senadores da República, aos deputados, que quando esteve com o Bolsonaro, igual eu tive em 2022, na garupa dele, fazendo campanha com ele, esteja agora para defender a honra do Bolsonaro. Vocês não vão fazer para te faria aqui com o ex-presidente Bolsonaro. Pois para ele, para mim, é o candidato de 2026. Se vocês estão com medo, vocês vão orar, vão rezar, que vai passar. Muito obrigado, viu, presidente? Obrigado. Obrigado. Obrigado.